Música Sobre a proteção de Deus declara aberta a presente sessão, solicito ao deputado Garibaldi Mendonça a leitura do expediente. Leitura do expediente. Deputado Doutor Samuel, indicação 504-2023, deputado Adailto Martins, indicação 505-2023, indicação deputada Carminha Paira. Leitura do expediente. Com a palavra o deputado Luciano Pimentel. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, servidores, imprensa, pessoas que nos acompanham pela TV Alesi. Eu desejo, nessa manhã, senhor presidente, fazer um registro da visita que eu fiz ontem à sede campestre da Associação Salvasse. Nós aprovamos nessa casa, hoje, lei 9.178-2023, que cria a política estadual do canábis. E ontem eu tive a oportunidade de visitar a sede campestre onde foi autorizado e é autorizado pela Justiça Federal com monitoramento onde produz a semente para que seja extraído o óleo para atendimento aos associados. São 822 associados a Salvasse, que utilizam desse benefício do óleo canábis, autorizado que foi pela Justiça Federal e, logicamente, também com a sua autorização de produção e prescrição médica para que essas pessoas possam utilizar. Quero, também, nesse momento, fazer uma solicitação ao senhor secretário de Estado da Saúde, doutor Walter, qual a posição atual para o fornecimento pelo SUS e sei do interesse do governador Fábio Mitigieri nesse assunto, que foi, inclusive, um grande apoiador dessa pauta, inclusive com o projeto no Congresso Nacional, na Câmara Federal. Portanto, seu presidente, eu gostaria aqui de parabenizar a todos os dirigentes do Salvar Segip, pelo trabalho que vem sendo realizado, melhorando a vida de muitos segipanos através do fornecimento a um preço bastante acessível do óleo do canábis, onde nós sabemos que as pessoas que utilizam esse medicamento, que tem autorização judicial, que tinha autorização judicial e prescrição médica para importação, importava um frasco a 500, 600 dólares, o que inviabiliza ao atendimento de muitas pessoas que não têm essa renda. Por isso, em Segip, já tem a lei de nossa autoria para utilização humana e animal. Mais dois minutos, deputado. Obrigado, presidente. E, dessa forma, eu faço aqui hoje esse registro e esse agradecimento a essas pessoas abnegadas, que buscam realmente ajudar a população, ajudar aquelas pessoas que não têm renda suficiente para uma importação, a ter um tratamento que hoje, reconhecido mundialmente e por um preço muito acessível. Era isso, senhor presidente. E, mais uma vez, parabenizar a todos que conduzem essa entidade a salvar Segip. Deputado, o secretário de Saúde tem uma agenda amanhã às 11 horas aqui comigo. Se você quiser participar da reunião, já pode fazer o questionamento. Então, às 11 horas, no gabinete da presidência. Com a palavra, deputado, ainda Brasil. Obrigado. Obrigado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, secretário Garibaldo Mendonça. Bom dia, deputadas, deputadas, funcionários, funcionários, todos que trabalham aqui na Casa do Povo, assessoria, imprensa que está aqui acompanhando mais uma sessão. E um bom dia à população sergipana que nos acompanha pela TV Alesi, pelas redes sociais. Vou fazer a minha descrição. Sou a mulher trans, cor de pele branca. Estou com uma saia rosa, com flores brancas e alguns detalhes verdes, uma brusa também verde musgo. Estou usando um brinco que eu ganhei ontem da comunidade Chocó, lá do Porto da Folha, na sessão especial que realizamos ontem aqui. Bom, e eu começo a minha fala falando justamente da sessão, presidente, muito especial que foi realizada aqui ontem, às 10 horas, com esse plenário e as galerias aqui embaixo, em cima lotado e lotadas de professoras, professores, alunos e várias pessoas que trabalham na educação, que foi uma sessão especial em homenagem ao dia do professor, da professora, que aconteceu no último domingo, dia 15. Foi uma sessão muito especial, muito emotiva, porque as histórias de alguns professores e professoras que foram homenageados aqui ontem, contagiou tantas pessoas que estavam aqui presentes pelo trabalho que desenvolvem aqui no estado do Sergipe. A gente homenageou a professora, Lucy Chocó, lá da comunidade Chocó, que foi uma das homenageadas, e ela que me deu esse brinco pelo trabalho que ela faz lá em um colégio indígena, lá em Porto da Folha. A gente homenageou também professoras e professores que se destacaram na luta e na discussão dentro da comunidade escolar sobre questões que envolvem diversidade, a população negra, os nossos costumes culturais. Então, foi um momento muito, muito especial. E quero parabenizar todos os funcionários que ficaram aqui, a TV Alesi pela cobertura, e que esse momento a gente possa sempre ver aqui na casa do povo, lotado, lotada da população sergipana. Senhor presidente, também eu queria falar, porque ontem eu tomei conhecimento da paralisação dos agentes e escrivães da Polícia Civil. Mais dois minutos, deputado. Obrigada. No atendimento da DAGV, que é uma situação grave, que precisa ser resolvida com seriedade e urgência por parte do governo do Estado. A categoria cobra do governo do Estado a retomada das negociações do projeto de reestruturação, e o sindicato, o SINPÓ, entregou a pauta de reivindicações ao governador, mas não obteve retorno até o momento. A categoria, seu presidente, tem reclamado bastante que o governador tem o maior salário do Brasil, e ele não replica isso para as servidoras e os servidores, além da indiferença dele e de seus secretários com as reivindicações dos agentes e escrivãos aqui do Estado de Sergipe. A categoria também denuncia que o termo de compromisso assinado na época da campanha eleitoral não foi cumprido, o que tem sido uma postura de praxe do governador. Lembrando que ele fez o mesmo com as funcionárias e funcionárias da ADESO. Quero reforçar a luta das e dos policiais civis do nosso Estado, que não estão apenas reivindicando melhorias salariais, mas também estão lutando por dignidade no exercício do seu trabalho e profissão. Então, todo o apoio aos policiais civis e aos escrivãs que estão paralisados ontem, cobrando essas reivindicações, que foi um compromisso que o governador assinou na época de campanha e, mais uma vez, não cumpre. É isso, seu presidente. Muito obrigada. A palavra para o deputado Garibaldi Mendonça. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, ontem nós participamos de uma grande solenidade que houve no auditório da Emburbe, uma assinatura do convênio entre a Prefeitura e um banco americano, claro que o mutuário é a Prefeitura de Aracaju e o avalista sendo o governo federal. E o investimento foi em torno de 105 milhões de dólares. Não é fácil. Então, 105 milhões de dólares, projeto esse que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, o prefeito de Aracaju, então está de parabéns o prefeito Edvaldo Dogueira, que ontem muito empolgado, que foi uma solenidade muito concorrida, participou o governo do Estado, vários senadores, deputados federais, deputados estaduais, então a casa estava completamente cheia. Então nós queremos aqui, para parabenizar, porque vão ser feitas 24 grandes obras aqui na cidade de Aracaju. Vários bairros de Aracaju, vai ter saneamento básico, e o principal deles todos é a zona de expansão. A grande macro-drenagem da zona de expansão aqui na cidade de Aracaju. Então são várias obras de saneamento básico em vários bairros de Aracaju, como Soledade, Anareia Branca, Mosqueiro. Então são várias obras que vão ser contempladas com esse novo convênio que foi firmado entre a Prefeitura de Aracaju, o governo federal e esse banco americano. Portanto, são mais de 500 milhões de reais que serão investidos aqui na capital sergipana. Portanto, parabéns ao prefeito Edival Nogueira, o presidente da Emurbe Ferrari, que faz um belíssimo trabalho à frente da Emurbe. Então quem vai ganhar com isso, tenha certeza, é o povo de Aracaju, o povo de Sergipe. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra da deputada Lidiana Lucena. Excelentíssimo presidente Jair Sondrade, excelentíssimos deputados e deputadas, trabalhadores da Lese, sergipanos que nos assistem pela TV Lese, meu muito bom dia. Hoje, dia 17 de outubro, celebramos o Dia Nacional da Vacinação. Como médico e defensora da saúde pública, compreendo profundamente o papel essencial que as vacinas desempenham na prevenção de doenças e na construção de um futuro mais saudável para as nossas crianças e os nossos jovens. Ao observarmos o impacto positivo das vacinas, devemos nos lembrar das conquistas significativas que alcançamos, com a erradicação da poliomielite, o controle do sarampo e da rubéola. Muitas vezes, essas doenças que chegavam a matar e trazer diversos tipos de problemas, deputada Carminha. No entanto, esse progresso está ameaçado pela possibilidade de retrocesso, caso não mantenhamos nossos esforços de imunização. Sabemos que, hoje em dia, infelizmente, vem essa campanha anti-vacina. E eu sempre falo, na verdade, que precisamos nos cercar de evidências, de evidências científicas, e não de achismo, não de correntes de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Precisamos nos cercar de pessoas que realmente conheçam e saibam como funcionam e para que elas servem. Nos últimos anos, em especial, a gente presencia essa queda significativa na cobertura vacinal. Por isso, como vocês sabem, tenho trazido sempre que posso esse tema para o plenário. No último dia 7, durante o dia D da multivacinação, a Secretaria de Estado de Saúde registrou a aplicação de mais de 21 mil doses aplicadas em um único dia. Um número significativo, mas que precisa ser multiplicado até o fim do mês. Então, quero pedir aqui a todos os colegas deputados e deputadas, a quem aqui nos assiste, que levem suas crianças, que a gente possa, junto aos nossos municípios, às nossas lideranças, a gente está reforçando a importância dessa vacinação. Essa multivacinação vai prosseguir até o dia 21. E aproveito esse momento para reforçar que sensibilizar a população para a importância das vacinas deve ser um esforço coletivo abraçado por todos nós. Lembro ainda que todas as vacinas básicas que fazem parte do calendário nacional de vacinação estão disponíveis à população, como a BCG, rotavírus humano, meningo C, apentavalente, pneumocóxica, poliomielite inativada, poliomielite oral, hepatite A, tríplice viral, tríplice bacteriana, febre amarela, HPV, meningo, ACWY e de COVID-19. E uma ressalva que eu quero fazer aqui é que a gente sabe que essa vacinação do HPV vem encontrando ainda mais queda. Mais dois minutos, deputada. Obrigada, deputada. Que vem tendo uma queda porque está associada ao câncer do colo do útero. e tanto os meninos como as meninas devem ser vacinadas. E a gente vê que vem tendo essa resistência porque hoje em dia falam que essa vacina vai estar estimulando os nossos jovens que iniciem suas atividades sexuais. E a gente sabe que não é isso. É a prevenção. O câncer do colo do útero tem um número altíssimo no nosso país e no nosso mundo. E a gente tem aqui no posto de saúde podendo levar as nossas crianças. Então, não deixem de atualizar a caderneta de vacinação. É muito importante compreender que a imunização é uma decisão pessoal que carrega um impacto coletivo ajudando a criar uma barreira de proteção que beneficia a saúde e o bem-estar de toda a sociedade. A decisão de você não vacinar o seu filho pode acarretar a doença em outra criança que ainda não se vacinou, deputada. Porque ainda não tem a idade, porque ainda não teve o reforço se essa criança acaba pegando a doença, acaba morrendo. Lembremos que a vacina é essencial para o fortalecimento da saúde pública e para a redução de riscos de propagação de doenças infecciosas no nosso país. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra o deputado Marcos Oliveira. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, público aqui presente, hoje pela manhã para fazer um registro de duas grandes festas religiosas aqui do nosso estado que ocorrera na última quinta-feira em Nossa Senhora da Aparecida, nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, da cidade Nossa Senhora Aparecida. Parabenizar a prefeita Jeane, parabenizar todos os fiéis de toda a região agreste, que se deslocaram para uma grande manifestação. acredito que a maior da história procissão foi feita e realizada esse ano com muita organização, com muita fé, registrar também um ocorrido que a gente presenciou dos próprios guardas da CPRV parando os ônibus e autuando em razão talvez ou de um excesso de passageiros e isso obviamente não ajuda, é melhor a gente tentar resolver aquelas questões de trânsito que fica muito difícil quando você está em uma peregrinação e também a de Divina Pastora no último domingo, eu acredito que eu nunca vi tanta gente junto em minha vida como a peregrinação de Divina Pastora 65 anos, uma grande festa que precisa ser resolvida alguns gargalos inclusive de trânsito e transporte na própria cidade de Divina Pastora pela infraestrutura, mas parabenizando os organizadores parabenizando a catedral tivemos uma missa com o Dom Genivaldo Garcia extremamente positiva e a comunidade católica reunida no Estado do Segipto em duas grandes festas acredito que contemplando todos aqueles que queriam manifestar a sua fé então, só para registrar hoje a procissão do nosso Senhor Aparecida onde a gente vai sempre a pé pagando as nossas promessas junto à nossa comunidade e também a de Divina Pastora uma grande festa acredito que a maior que eu já estive presente em quantitativo de gente em quantitativo de pessoas participando de uma festa religiosa e aí fui entender Carminha vi algumas faixas da deputada lá inclusive fui entender já são 65 anos de tradição e que reúne aí pessoas do Estado todo da Bahia de Alagoas então que vivam os nossos padroeiros vivam as nossas festas religiosas na manhã de hoje é só o Presidente até a próxima oportunidade não havendo os oradores do pequeno expediente nem matéria para o orto do dia passamos ao grande expediente com a palavra da deputada Linda Brasil deputado Marcos vossa excelência caminhou em um dos dois fez a peregrinação está abençoado bom dia senhor presidente bom dia de novo aos deputados e deputadas todos aqui presentes porque esse governo de Sergipe está que está respeitando pais e os fazedores de cultura de nosso Estado até hoje deputados e deputadas o governador não fez a publicação por decreto da decisão quanto a determinação de registro de patrimônio vivo da cultura sergipana em 14 de dezembro do ano passado 2022 foi aprovada aqui nessa casa eu ainda não estava presente como deputada a lei 9.118 que instituiu o programa de registro de patrimônio vivo da cultura popular sergipana a lei dos e das mestras e tem como objetivo instituir um programa de reconhecimento e registros de pessoas como patrimônio vivo da cultura sergipana esse programa que é muito importante para o nosso Estado visa destinar uma bolsa mensal no valor de dois salários mínimos para esses mestres e mestras da cultura sergipana como forma de reconhecimento em vida do trabalho dessas pessoas que tradicionalmente mantém vivos seus modos de saberes e fazeres culturais da sociedade sergipana inclusive compartilhando seus ofícios patrimoniais para as novas gerações em suas comunidades tradicionais povoados assentamentos e municípios de todo o Estado de Sergipe na forma de artesanato dança danças populares como samba de coco festejos religiosos teatrais e vários outros esse programa do irresistro do patrimônio vivo da cultura sergipana deve representar um deveria representar um avanço mas infelizmente está parado porque o governo de Sergipe ainda não assinou esse decreto de acordo com a lei seria disponibilizadas até 60 vagas para preenchimentos selecionados por meio de edital gerido pela Funcap e pelo Conselho Estadual de Cultura uma lista de candidatos e candidatas aptas ao registro de patrimônio seria enviada para o governador do Estado selecionar os cinco mestres e mestres que irão receber uma bolsa de dois salários mínimos e terem seus nomes no livro de registro em janeiro de 2023 deputados e deputadas a Funcap lançou um edital de chamamento público do programa de registro do patrimônio vivo da cultura sergipana na edição de 2023 com as inscrições pelo mapa da cultura o certame disponibilizava cinco vagas para o registro da cultura sergipana sendo pelo menos três destinadas às culturas populares referente ao ano de 2023 beneficiando pessoa natural ou residente no Estado de Sergipe e o edital e ficha de inscrição poderão ser obtidos no site da Funcap que é a Fundação de Cultura e Arte da PNP de Sergipe a forma como foi conduzido o processo de seleção através do edital já foi muito excludente porque considerando que muito das mestras e dos mestres das culturas populares são pessoas idosas e analfabetas que não possuem um entendimento para acessar um edital e reunir documentos burocráticos que comprovem 20 anos de atuação profissional através do portfólio artístico com texto biográfico fotografias reportagens matérias depoimentos e programação veiculada pelos meios de comunicação cópias de contratos de apresentação ou realização de trabalhos para órgãos públicos ou instituições privadas A inscrição dos candidatos e candidatas foi feita exclusivamente por meio da internet sem considerar que a maioria das mestres e dos mestres não tem acesso à internet A FUNCAP não disponibilizou outras alternativas para a inscrição de modo mais simples como a gravação de áudio e vídeo e isso dificultou o acesso mas mesmo assim cinco nomes foram escolhidos pelo Conselho Estadual de Cultura e até agora esses mestres e mestres de saberes populares aqui do Estado de Sergipe ainda não está recebendo um direito que foi aprovado por essa Casa a gente tem a nossa atribuição de legislar fazemos as leis mas o infelizmente o governo do Estado ele não efetiva como deveria então eu peço que o governador do Estado de Sergipe Fábio Mitidiere reconheça as mestras e os mestres e os mestres do nosso Estado está aprovado desde o mês de abril e isso é um absurdo que até agora eles não receberam ao invés de investir né somente em grandes artistas nacionais valorize a cultura sergipana pague as mestres e mestres pague quem contribuiu para a cultura em nosso Estado são apenas dois salários mínimos e é preciso garantir a dignidade desses verdadeiros artistas que desde o início do ano estão ansiosos né em receber um direito que foi conquistado aqui nessa casa outro assunto que eu vou trazer aqui é sobre a lei Paulo Gustavo que também envolve a questão da cultura aqui no nosso Estado também preciso expressar a minha profunda preocupação com a situação atual relacionada aos editais da lei Paulo Gustavo aqui no Estado de Sergipe já estamos em meados de outubro e até o momento apenas 12 dos 75 municípios sergipanos lançaram os editais da lei Paulo Gustavo dentre eles alguns apresentaram sérios problemas nas publicações desrespeitando deputada Carminha os diálogos e até a própria lei de Paulo Gustavo de Paulo Gustavo é uma situação surreal que me deixa perplexa e honestamente não consigo compreender o motivo dessa demora porque o dinheiro é federal só precisa os municípios estruturarem a partir da publicação desses editais e até agora nada somente 12 dos 75 municípios publicaram até o momento artistas e profissionais de cultura em Sergipe demonstram imenso comprometimento para acompanhar e fiscalizar a aplicação da lei no estado se organizaram elaboraram propostas buscaram orientação no ministério da cultura participaram de inúmeras reuniões com gestores responsáveis e além disso foram fornecidos aos gestores modelos e editais e orientações detalhadas pelo próprio ministério da cultura sobre como direcionar os recursos de forma adequada incluindo considerações essenciais como acessibilidade o dinheiro para apoiar nossa cultura que foi aprovado desde julho está pronto para ser utilizado há meses no entanto aqui estamos quase no mês de outubro e ainda não vimos nenhum progresso significativo e é inaceitável perceber que alguns gestores estão planejando cursos nesse período do ano pois o mês de outubro não é o momento adequado para lançar cursos e capacitações que deveriam ter acontecido e começado bem antes além disso alguns municípios na Grande Aracaju estão relutando em aprovar os ajustes do orçamento prejudicando ainda mais os artistas e fazedores da cultura então eu faço aqui a minha reivindicação que os gestores dos municípios que ainda não divulgaram de forma correta como é informado pelo Ministério da Cultura como esses fazedores de culturas poderão se beneficiar com a lei tão importante que o recurso é do governo federal que já está aguardando o que precisa é que os gestores realizem o seu trabalho que dê oportunidade para que os fazedores de cultura do nosso estado se beneficiem com o direito que foi conquistado por eles e é tão importante para a valorização da cultura do nosso estado seu presidente a última pauta que eu vou trazer hoje é porque ontem eu recebi relatos sobre a falta de brinquedos adaptados para crianças com deficiência e atípicas aqui em frente onde está sendo onde foi construída a praça encantada localizada aqui na praça Fausto Cardoso e montada para comemorar o dia das crianças a questão é que diversas mães atípicas e de crianças com deficiências estão reclamando da ausência de brinquedos acessíveis gerando negação de direito frustração e exclusão dessas crianças e é lamentável depois de tanta discussão aqui nessa casa mesmo sobre a importância de acessibilidade a importância da gente ver forma de que as pessoas com deficiência principalmente as crianças tenham acesso a várias áreas do nosso estado dos serviços públicos mas até o lazer isso está sendo negado a lei federal número 13.146 de 13 de julho de 2015 instituiu o estatuto da pessoa com deficiência para assegurar e promover condições de igualdade exercícios dos direitos e das liberdades fundamentais e com isso realizar inclusão social e a cidadania para todas as pessoas com deficiência no artigo terceiro para fins de aplicação dessa lei consideram-se acessibilidade possibilidade e condição de alcance para atualização com segurança e autonomia de espaços mobiliários equipamentos urbanos edificações transportes informação e comunicação inclusive seus sistemas e tecnologias bem como de outros serviços e instalações abertas ao público de uso público ou privados de uso também coletivo como acontece aqui na praça encantada que está negando o direito das crianças com deficiências atípicas de ter o direito ao lazer como qualquer outra criança isso tudo esses direitos são garantidos tanto na zona urbana como na rural por pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida o questionamento que fica é por que não foi pensado para todas as crianças já que foi organizado preparado é um ato que eu estou pelo que demonstra não é o governo do estado mas existe o apoio do governo do estado e também da prefeitura de aracaju né e a fé comércio né porque não respeitaram essa legislação porque insistem em desrespeitar a legislação tão importante que é o estatuto das pessoas com deficiência a prefeitura de aracaju e o governo do estado não tem política de inclusão de acessibilidade então nós como parlamentares deveríamos estar aqui né fazendo com que o governo do estado pelo menos cumpra as legislações que existem a gente percebe aí na propaganda que o governo tá que tá tá que tá isso tá que tá aquilo mas na verdade tá que tá desrespeitando os direitos da classe trabalhadora desrespeitando as pessoas com deficiência isso é lamentável porque fazer propaganda enganosa é fácil usando dinheiro público agora usar dinheiro público pra dar dignidade cidadania as pessoas é isso nos deixa muito triste porque é são leis legislações que deveriam ser aplicadas de forma correta mas infelizmente é não é não são respeitadas é queria é saudar aqui né os alunos que estão aqui da escola estadual professor Fernando Azevedo que eu tive o prazer né de é de participar de uma palestra chiquinho que foi homenageado tá aqui né os professores né que estão aqui parabéns e hoje né vai participar logo mais né dessa sessão especial aqui que vai acontecer logo mais né depois do fim dessa sessão ordinária aqui na casa do povo então seja bem-vindos bem-vindas mais uma vez aqui a casa do povo e é isso desejo um bom final de semana e uma boa sessão especial logo mais é isso senhor presidente meu muito obrigada com a palavra o deputado Chico do Correio só para registrar a presença como a deputada Linda já falou da visita à casa do povo do colégio estadual Fernando Azevedo de Nossa Senhora das Dores são 30 alunos do ensino médio acompanhados pelos professores Francisco Atavana e Avilã falei certo o nome dos professores Avilã sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa e à casa do povo ia mandar um abraço para Henrique presidente da Câmara de Monte Alegre vereador um abraço meu amigo com a palavra o deputado Chico do Correio bom dia a todos e a todas eu quero inicialmente agradecer a Deus por mais esta oportunidade e quero de antemão saudar aqui o nosso presidente agradecer pelo espaço nosso querido Marcelo enfim a todos os deputados e deputadas aqui presentes a todos os servidores dessa casa a todos que nos acompanham pelas redes sociais por esta nova forma né de nos comunicarmos saudar a todos que nos acompanham pela TV Ales os professores e os alunos aqui da escola Fernando Azevedo lá do município da nossa querida nossa senhora nossa senhora das dores para chegar em glória presidente tem que passar nas dores não tem como enfim Otavana está ali que é gloriense parabéns e ainda tem nossa senhora de Lourdes e do outro lado nossa senhora aparecida e assim vai mas enfim a nossa vinda hoje aqui a tribuna também eu quero antes saudar aqui o nosso vereador e presidente da câmara lá de Monte Alegre Henrique João Gogó que está ali presente enfim mas a nossa vinda aqui seu presidente eu não vou tomar muito tempo mas eu quero alertar e pedir mais uma vez o senhor também é daquela nossa região do sertão e claro que todos os deputados e deputadas aqui presentes sabem da situação e não é só o sertão é Sergipe como um todo mas o sertão sofre muito mais Adaiuto que é a questão da água portanto Lidiane eu estou aqui mais uma vez para solicitar do líder do governo falei hoje com o secretário da casa civil Jorginho que estava presente aqui numa nossa reunião e tratei sobre essa questão imprescindível para o estado de Sergipe mas em especial o sertão que está eu já alertei aqui no início do mandato já alertei aqui logo após o final do inverno nós estamos no outono e a seca já assola e nós já temos um grande problema um gravíssimo problema com a questão da água para o consumo humano e também para o consumo dos animais portanto a minha vinda aqui é para dizer ao líder do governo pedir a ele e também solicitar ao governo do estado que sejam tomadas providências o mais rápido possível porque via deso está tendo muita dificuldade é é o movimento é a utilização da água que aumenta nesse período o consumo aumenta nós temos por exemplo vou dar um exemplo que é clássico para todo o sertão lá em Porto da Folha Lagoa do Rancho aquele trecho ali tivemos água na quinta-feira antes da festa da vaquejada lá de Porto da Folha a festa do vaqueiro de Porto da Folha portanto imagine há quantos dias a população de Lagoa do Rancho e de todo o seu entorno dos outros povoados e isso se estende deputada Carminha a outros povoados de outros municípios do Médio e do Alto Sertão e nós precisamos eu sei eu sei que está sendo feito algo para que no futuro seja sanado o problema mas nós precisamos de imediato tomar providências por exemplo o estado vê o caminho de formalizar um convênio com os municípios para disponibilizar mais carros pipas para atender não só a zona rural não só quem está na roça mas também as cidades porque nós temos partes da cidade na zona urbana que a água não está chegando a contento Nossa Senhora da Glória passa assim como outros municípios por um por uma vamos dizer assim você desliga uma área faz um remanejamento e libera para o outro bairro passa três dias aquele bairro sem ter água volta manobra a palavra certa são manobras de bairros para bairros para que essa água possa chegar eu concedo aqui uma parte adaptada Lidiane deputado Chico quero me somar aqui as suas palavras que a gente tem encontrado essa grande dificuldade e por eu morar aqui da ban por eu viver aqui da ban eu sei bem a realidade que vem se encontrando de às vezes ficar dois três dias de ficar quinze dias muitas vezes sem água quero dizer também aqui que eu fui na Dezo que o presidente Luciano Góes me recebeu me explicar toda a situação e a gente sabe como Vossa Excelência falou que vem chegando agora o verão que a gente encontra muitas vezes essa seca e o pessoal do sertão sofre bastante lá em Aquidaban não só a cidade como alguns povoados chegam a ficar um mês sem chegar a água uma mãe me mandou uma mensagem ontem falando que não estava mandando os filhos para a escola porque não estava tendo água para poder dar banho nas crianças então a gente tem que ter esse cuidado a gente somar eu sei que o nosso presidente Luciano da Dezo ele vem fazendo estudos ele já fez um estudo estudo naquela região para ver a melhoria assim também como quero falar que ele solicitou que Napoleão que ele é o superintendente das águas do interior ele foi até aqui da BAM para poder conversar para poder explicar algumas medidas que vão ser tomadas então eu acredito que muito em breve a gente vai ver essas melhorias mas também eu sei da dificuldade que o povo vem passando então quero aqui me somar a gente que vive ali principalmente no sertão deputada Carminha a gente vem encontrando muito essa dificuldade da falta de água sim deputada eu agradeço a parte de vossa excelência e e a sua somação eu sei que a senhora também entende e nós estamos aqui é para ajudar não só a Dezo mas ao governo encontrar os caminhos para que nós possamos amenizar a linda de imediato mas também ao mesmo tempo como nós temos visto que estão sendo feitas obras que vão refletir daqui a seis meses ou a um ano mas quem está com falta de água agora precisa ser atendido o mais rápido possível e os municípios passam por dificuldade financeira a gente sabe disso nenhum município pequeno médio suporta por exemplo mil carradas de pipas ao mês para distribuir com as comunidades porque isso aí dá um valor de 300 a 400 mil reais e como os municípios já estão sofrendo com a sua queda de receita imaginem então eu já sugeri aqui e repito que o governo possa fazer algum convênio junto ao município para poder disponibilizar mais carros pipas para distribuir essa água não só no campo na zona rural mas também na cidade olha a Dezo tem um pipa para atender um bairro não tem como você atender um bairro inteiro com um carro pipa então precisa ser disponibilizado mais carros pipas e ao mesmo tempo como eu também tenho conhecimento porque converso com o pessoal da Dezo deputada e eu vou dar um exemplo em Nossa Senhora da Glória está sendo feito mudanças modificações na rede são 42 quilômetros de novas redes por dentro da cidade por conta daquela adutora que está duplicada que vai terminar as duas caixas que tem lá em Glória uma delas presidente é para levar água para Carira Aleixo Aparecida Pinhão ainda é de 10 anos atrás a obra com o saudoso Marcelo Deda foi no dia 26 de maio de 2013 que nós assinamos o termo a ordem de serviço aqui e eu estava prefeito lá em Nossa Senhora da Glória e essa obra é para terminar dentro de 6 meses 8 meses 1 ano mas enfim além de toda essa rede é necessário que seja e que está sendo planejado e vai ser colocado novas bombas lá na captação porque com as bombas antigas que nós temos não consegue suprir a rede nova que está sendo instalada mas repito mais uma vez a nossa preocupação aqui que é desde o início do mandato mesmo antes do inverno e já está ocorrendo por conta do El Ninho por conta do clima de tudo mas nós precisamos dar uma solução rápida para estas pessoas que estão sofrendo e o pior quem está em uma comunidade que já tem a rede de água e que a água não chega o exército não pode levar a defesa civil não pode levar porque para dentro do encaminhamento legal já existe rede de água portanto a nossa fala e eu vou concluir seu presidente é justamente para que nós possamos nos somarmos todos deputados e deputadas a liderança do governo junto ao governo do estado Fábio Mitidieri que eu sei da sensibilidade que ele tem e de toda a sua equipe para que nós possamos aliviar a dor do sertanejo nesse momento e que no máximo em 12 meses 6, 8, 10, 12 meses nós possamos estar com todas essas instalações reinauguradas e aí a água chegando em abundância e eu concluo dizendo que não é possível eu repito sempre aqui não é possível que a pessoa more em Lourdes em Gararu em Porto da Folha em Poço Redondo Nossa Senhora da Glória está um pouco mais distante mas não é possível que se more nessas comunidades nesses municípios as margens do Rio São Francisco e não tenha água tratada na sua porta essa é uma bandeira e uma luta que eu acredito Luizão que todos nós abraçamos porque quando a gente colocar para funcionar de direito de fato essa rede de água vai aliviar como um todo não só o desgaste da Deso mas também as despesas que os prefeitos e as prefeitas têm para levar água de pipa imaginem e eu vou encerrar vocês já sabem que eu fui gestor e eu sei de todos esses números imagine Luizão se o Estado coloca 5 mil carradas de pipa no sertão ao mês dá mais ou menos 1 milhão e meio de reais se você botar isso 6 meses de seca é 10 milhões você pode gastar 10 milhões mas ao mesmo tempo separar mais 10 para terminar a rede porque no outro ano você não vai ter mais despesa nenhuma porque aí a gente está chovendo no molhado botando pipa botar pipa para levar água é como você pagar aluguel da casa você paga 30 anos de aluguel mas a casa não é sua você leva 10, 20 anos de água gastou o dinheiro que dava para colocar toda a rede mas não tem água quando chega no verão não tem água portanto eu compreendo e tenho certeza que o governo é sensível e todos nós aqui para que nós possamos nos somarmos e resolver esse problema que não é tão difícil porque nós estamos em Segipe e onde tem água mais distante está a 80 100 quilômetros imagine presidente quem está no Maranhão que está a 600 quilômetros de distância de uma rede quem está na Bahia no estado daquele tamanho mas nós estamos em Segipe portanto seu presidente eu agradeço mais uma vez a oportunidade e que nós possamos juntos resolvermos esse problema que vem há dezenas de anos e eu tenho certeza que nós vamos resolver eu concedo aqui uma parte ao deputado Luizão bom dia deputado Chico de Correio bom dia a todos os deputados presentes bom dia presidente realmente Chico é um problema que se arrasta há vários anos que é essa seca né aí no nosso sertão infelizmente a gente vê pessoas que moram tão perto do Rio São Francisco né uma água que eu costumo dizer que não precisa nem tratar para você consumir água água do Rio São Francisco com água cristalina e você vê o sertanejo é no tempo de hoje ainda morando na beira do Rio precisar e buscar água com a lata ou sendo servidos através de carro pipa e eu lembro que na quando eu estava na campanha eu sempre falava porque existe uma falta de interesse também de alguns políticos daquela região da região do sertão sergipano porque muitos deles se utilizam dessa problemática para agariar votos existe vários políticos que tem ali seu carrinho pipa parado na porta e muitos deles não tem interesse nenhum de que a água chegue na torneira do povo porque o povo vai se humilhar na porta dele pedindo uma carrada de água e muitas das vezes não são atendidos porque não vota em determinado candidato e fica sem a água eu não vou levar sua água porque você vota em tal vereador você vota em tal prefeito você vota fulano em ciclano e o povo continua sofrendo do mesmo jeito e não tem dor maior no mundo eu costumo dizer maior do que a dor da sede e da fome é um pai de família ter que acordar de manhã e na porta de um político se humilhar por um copo de água tendo água em abundância no Rio São Francisco e ninguém nunca resolveu essa problemática espero que o governador Fábio vá pra cima desse problema que ele lute e consiga levar água pra o povo sertanejo que aquele povo sertanejo é na verdade Chico é uma falta de respeito com aquele povo ali mora praticamente a a a a a a a a 215 20 quilômetros da uma das melhores águas do nosso país que é a do Rio São Francisco e não ter água na torneira viver ali com com sede não ter uma gota de água pra dar um a um bicho isso é um absurdo o que acontece no sertão sergipano e muitas das vezes a problemática é a política mesmo da região que não se une a política não se une pra vir buscar pra vir correr atrás pra unir forças pra poder a água chegar pra aquele povo porque muitos se utiliza disso se utiliza da miséria daquele povo pra que aquele povo vá pra porta deles se humilhar pedindo uma carrada de água é isso que acontece há vários e vários anos muitos tem lá seu carrinho pipa parado na porta esperando um pai de família acordar de manhã e ter que ir pra porta dele muitos chegam de manhã cedo seis, sete horas e fica ali até duas, três horas da tarde pra ser atendido quando é atendido pra ir se humilhar pedindo um pouco de água pra dar um bicho pra beber pra tomar um banho matar sua sede isso é um absurdo o que acontece no sertão Sergipano e é preciso esse parlamento aqui todos se unirem e ir pra cima desse problema e tentar resolver tentar resolver levar água pra aquele povo chega de estar sofrendo é na beira do rio São Francisco e é água Chico eu vou naquele rio São Francisco eu ando ali naquele rio São Francisco é água é água que você se perde dentro daquele rio de tanta água que é uma profundidade tem lugar ali que dá 180 200 metros de profundidade de água doce e o cara morar ali na beira do rio e não ter um copo com água dentro de casa isso é um absurdo uma aberração uma mangação com aquele povo é preciso o parlamento aqui unir forças e a gente ir pra cima e tentar solucionar esse problema que se arrasta há vários anos muita gente se utilizando da miséria daquele povo isso é um absurdo muito obrigado pela parte que Deus abençoe o senhor e abençoe o nosso querido povo sertanejo do nosso estado de Sergipe eu agradeço a a parte de vossa excelência e concluo presidente dizendo o seguinte eu quero aqui fazer uma crítica construtiva que temos os prefeitos na região que todo mundo possa dar sua parcela de contribuição como eu já disse aqui várias vezes eu fui prefeito do nosso estado da glória e nos oito anos nós colocamos 250 quilômetros de rede de água dentro do município de glória parceria com a DESE e com alguns governos de DEDA de JAX e de Belivaldo e quem comprou 200 quilômetros de rede de água foi a prefeitura em parceria com a DESE a DESE entregando o projeto dizendo que tinha vazão e tinha pressão e a gente comprando a minha crítica construtiva é diminua na festa e invista um pouco lá na água você vai gastar 5 milhões do seu município com a festa gaste 3 e deixe 2 para você comprar rede de água em parceria com a DESE e com o governo e ajudar o governo também precisa da ajuda dos municípios e vice-versa portanto é como o senhor colocou é um desrespeito cidadão morar às margens do Rio São Francisco e eu vou concluir seu presidente dizendo a vocês que eu tenho um documento lá em casa do vereador em 1968 já é falecido o vereador participou de um governo itinerante com o Lourival Batista em 1968 em Porto da Folha uma relíquia uma relíquia guardada numa bolsinha daquela de participar do governo itinerante em 1968 deputada Carminha qual era o primeiro item de discussão do governo itinerante de Lourival Batista água caminhão pipa para o sertão 55 anos atrás Adailton e a gente ainda está nessa luta só para ter investimento na infraestrutura porque a água está em abundância no rio você tem que arranjar recursos e dizer assim eu vou fazer uma ponte mas vou arranjar mais recursos também para fazer essa abençoada rede de água funcionar porque a água a gente tem lá no rio ah houve uma seca uma seca muito violenta e o rio como um todo baixou o volume d'água como lá em São Paulo há 3, 4, 5 anos atrás houve uma queda e o volume foi para o volume morto tudo bem todo mundo compreende agora você chega nas margens do São Francisco está aquela água lá em abundância e o cidadão está a 6 quilômetros porto de imposto gararu porto da folha passando sede não é possível não é admissível um negócio desse então eu com a experiência que tive no parlamento municipal na prefeitura e agora no parlamento estadual entendo e sei que todos nós nos somaremos com os prefeitos da região e com o governo do estado para que a gente possa solucionar essa problemática o mais rápido possível muito obrigado senhor presidente caixão de ordem deputado fica à vontade deputado Adaito Martins com a palavra senhor senhor presidente senhores deputados é uma nota aqui da polícia civil sobre a paralisação de outros inscrivões a polícia civil informa que após a assembleia dos sindicatos policiais civis do estado de Zergipe houve uma paralisação temporária no atendimento do departamento de atendimento agrupção de AGV em Aracaju por volta das 19 horas o atendimento foi restabelecido na própria segunda-feira 16 dia 16 a assembleia ocorreu por volta das 16 horas e em torno das 17h30 o atendimento foi suspenso porém havia pessoas na parte interna de AGV que foram prontamente atendidas pela equipe da própria unidade especializada a polícia civil informa ainda que conforme a direção de AGV não houve prejuízo ao atendimento das vítimas e das equipes policiais que direcionaram ocorrência de unidade especializada para eventual necessidade de atendimento de casos que porventura viessem a ocorrer no período da paralisação a polícia civil havia disponibilizado o atendimento na central de flagrantes na avenida Maracajú no Santos do Moro é importante uma nota da polícia civil que hoje houve uma paralisação dia 16 mas que não causou danos à população e o atendimento não foi interrompido muito obrigado senhor presidente ok deputado havendo mais oradores no dia de hoje só para lembrar aos deputados que agora às 11 horas teremos a entrega da medalha do mérito de superação Flávio Primo de autoria da comissão de saúde e higiene pessoal e também convocando algumas sessões ao longo dessa semana e da semana que vem que no dia 20 de outubro às 10 horas aqui no plenário teremos uma sessão especial em ilusão aos 50 anos do movimento do hip hop de autoria da deputada Linda Brasil no dia 23 também aqui no plenário desta casa teremos alusão ao dia do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional de autoria do deputado Luciano Pimentel no dia 24 de outubro às 16 horas também aqui no plenário em ilusão à importância das instituições filantrópicas de saúde de Sergipe de autoria da deputada Lidiane de Lucena no dia 30 às 10 horas no plenário desta casa de autoria do deputado Luciano Pimentel para tratar da regulamentação do aborto um tema muito importante no dia 31 de outubro de autoria do deputado Neto Batalha teremos uma sessão especial e a ilusão e a ilusão ao dia do dentista declaro encerrado a presente sessão convocando-a para amanhã horário regimental de autoria 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 de autoria